Assunto, vamos falar de esporte agora. Uma atleta de Três Lagoas de 50 anos conquistou o título de campeão brasileiro de jiu-jitsu. Uma história de superação e exemplo para as pessoas que acham que é tarde demais para começar. Confira na reportagem. Fala Israel Espíndola, olha, hoje eu vim conhecer mais... Flávio Cupari, de 50 anos, exibe com orgulho a medalha de ouro conquistada em Barueri, São Paulo. O título de campeão foi anunciado durante o mais importante campeonato de jiu-jitsu do país, que ocorreu na primeira semana do mês de maio. Para o atleta, a medalha é um sonho realizado, já que ele começou a competir junto com o filho de 9 anos. Apresenta a realização de um sonho de praticar o jiu-jitsu junto com o meu filho de 9 anos. Fomos para o décimo campeonato, todos na companhia dele. Algumas vezes ele trazendo medalha ou não, outras o contrário. Mas sempre a gente saindo enriquecido da experiência. Chegar aos 50 anos, ter disposição para a jornada de trabalho e ainda treinar. É de se fazer inveja. E foi justamente vivendo sob pressão que o funcionário público federal se encontrou no jiu-jitsu. E se você acha que Flávio já sossegou com o novo título, se enganou. A meta dele agora é conquistar a faixa preta da arte marcial. O jiu-jitsu é diferenciado porque ele trabalha, você viver sob pressão, com atletas muito mais pesados que você. Você por baixo, tendo que suportar e tendo a paciência para sair da situação e buscar a finalização. E a gente busca a faixa preta daqui a 10 anos. O Flávio está há um ano e meio treinando jiu-jitsu e neste período colecionando títulos. Campeão paulista e agora campeão brasileiro. Agora o atleta mira novos alvos. Quem sabe campeão mundial. Participar de todas as competições que eu e meu filho conseguirmos, junto com a equipe do Tatu. Um projeto maravilhoso que ele faz com as crianças ali. Resgata as crianças de situações familiares, sociais e passa não só o ensino da luta, mas o ensino de como viver dentro e fora do tatame. É, o mestre Tatu tem uma história de superação no esporte e seu conhecimento é transmitido aos seus discípulos. Orgulhoso de seus alunos, Tatu comenta sobre a conquista e a promessa de outros campeões do jiu-jitsu para a Três Lagoas. Com certeza, a gente tinha planejado não tão rápido assim. Felizmente ela veio bem antes, mas nós tínhamos planejado nesse brasileiro atual agora levar mais ou menos umas 10 crianças, mas não conseguimos a tempo fazer a carteirinha deles. Mas a gente vai se programar, se preparar um pouco melhor para na próxima etapa levar uma galera, principalmente a molecada, levar uma quantidade maior de pessoas, principalmente de crianças do projeto. E eu tenho plena certeza que a gente vai tentar, vai conseguir trazer bons frutos. Então a preparação vai ser intensa até lá e tentar levar a molecada para buscar mais medalhas para a nossa cidade aqui. E para quem pensa que ao chegar aos 50 anos é hora de colocar as pantufas e aceitar o caminho da terceira idade, o atleta cinquentenário mostra outra realidade. O pensamento que eu tenho é o que eu passo para o meu filho, que um prédio bonito e grande demora 10 anos para ser construído. Se você achar que não vale a pena, os 10 anos vão passar do mesmo jeito. E dali 10 anos o prédio não existe. Então não importa se eu tenho 50, se eu tivesse 55, eu vou começar a construir esse prédio.